Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spillandelli e galera, é o seguinte, hoje é aquele dia né, grandioso da gente ficar por dentro dos jogos gratuitos pros assinantes da PSN Plus em novembro, pois é hein galera e é com bastante alegria que eu digo né, que a Sony se superou demais nesse mês de novembro Caraca galera, dois jogos incríveis pra gente aproveitar né, que pra começar a gente deve falar de Nioh que é um RPG que lembra bastante Dark Souls, e se passa aí num fictício Japão feudal e no game a gente controla o personagem Alan Williams né, além disso pra quem gosta de combates desafiadores em níveis abertos, com certeza vai adorar Nioh, beleza galera? O próximo jogo grátis é Outlast 2 né, que é um game de terror macabro jogado em primeira pessoa e após um acidente aí de helicóptero, a sua esposa desaparece em uma região remota e assustadora cheia de cultistas desfigurados que procuram matar você de qualquer maneira, beleza? E equipado com a nossa câmera de vídeo confiável né, a gente deve utilizar a funcionalidade de visão noturna e gravação né, pra se esgueirar, sobreviver e salvar a nossa esposa Ambos os jogos galera, vão se juntar aí a programação da PSN Plus no dia 5 de novembro pra ser mais específico tá, quando eles estiverem disponíveis você vai poder adicioná-los aí a sua sexta né, e finalizar a compra. Claro galera, a gente não deve esquecer né de que The Last of Us Remastered e MLB The Show 19 ainda vão estar disponíveis nos jogos da PSN Plus de outubro hein galera, então se você ainda não baixou já corre lá, aproveita, é de graça né meu filho não custa nada. Então é isso jovens, aproveita bastante que novembro tem dois jogos magníficos pra gente jogar, um grande abraço, tudo de bom sempre e uma ótima semana pra todos nós.